a vida da gente e eu quero hoje dividir com vocês mais um texto Há algo mais, um amor, uma luz, parte 46 e ele fala da partida de um gato para o plano espiritual eu quero dividir isso com vocês e quero dedicar a todos vocês que perderam algum animal de estimação, estão aí tristes eu gostaria de provar para você que tem vida do lado de lá, não só para ser humano mas para animais também, saindo do corpo desde pequeno eu vi gato desencarnado, tinha um gato em casa, Ernesto eu já contei a história dele aqui, que ele saia do corpo já vi cachorro desencarnado, o meu cachorro sai do corpo durante o sono ou seja, tem lugares do lado de lá que cuidam dos animais e do mesmo jeito que tem gente cá embaixo encarnada que se preocupa em cuidar de animais também tem espíritos desencarnados que cuidam da evolução deles do lado de lá e eu poderia falar muitas coisas que eu já vi sobre a imortalidade da consciência dos animais dentro da natureza deles, do estágio evolutivo deles mas não é o caso hoje hoje eu quero compartilhar o texto que é emocionante gente eu chorei quando eu recebi esse texto aqui chorei que eu digo no sentido bom não no sentido ruim de alguma coisa negativa é porque me emocionou bastante e o meu objetivo não é emocionar você o meu objetivo é passar um texto legal que fale de imortalidade da consciência e dê um alento a você que perdeu alguém para que você volte a viver se possível, arranja outro bichinho e troca novamente com esse serzinho e vai tocando a bola e no momento certo Deus promove os encontros na hora certa seja aqui ou acolá as coisas se resolvem e nada está perdido e nós vamos nos encontrar sejamos nós humanos ou os nossos bichinhos que nós gostamos nada está parado a relação nossa não acaba quando eles partem ou nós partimos o universo é infinito a vida continua e vamos lá Jean por favor vamos usar o CD do Robert Hay Coxon o CD se chama Prelude to Infinity nós vamos usar a faixa número 7 Beyond Infinity além do infinito e assim que eu acabar de ler o texto com essa trilha sonora do Robert Hay Coxon que é um músico linguístico canadense vamos emendar com uma balada clássica que todo mundo lembra uma balada do John Denver lembra o Jean Sunshine of My Shoulder década de 70 depois fez sucesso novamente na década de 80 é uma balada linda o Jean está fingindo que não lembra para não denunciar a idade pessoal mas você lembra sim e aí na hora quando terminar a leitura de fizer o sinal você engata com o John Denver para a gente terminar o programa tá bom gente vamos lá espero que esse texto passe uma coisa linda para vocês como passou para mim quando eu o recebi vamos lá Jean é quase noite na fazenda a mãe prepara a janta na casa central de súbito e rompe na sala uma menina chorando e ela traz um gato nos braços e ela diz mãe uma cobra mordeu o malhado ele está morrendo a mãe pega o bichano e verifica as suas condições então o malhado dá o seu último suspiro e fica imóvel a mãe olha para a filha e não sabe o que dizer pouco depois chega o pai e desconcertado chora junto com a filha as horas passam e agora já é noite na fazenda e um clima de tristeza ronda a todos na casa o pai enterrou o corpo do gato logo atrás de uma árvore onde anos antes ele também enterrar o cadáver de Fito o seu cachorro querido que desencarnara de velhice as horas passam a menina finalmente dorme nos braços da mãe e o pai olha pela janela da sala e pensa na transitoriedade das coisas do mundo no entanto ele sente algo em seu coração algo mais um amor uma luz enquanto isso no duplo extrafísico da sala um ser de luz segura o malhado em espírito e o bichano ronrona tranquilo no colo dele bem vivo além do olhar dos homens da terra então aquele ser espiritual atravessa a parede da sala junto com o gato e entra num portal luminoso circular em seguida ele sai num lugar maravilhoso é como uma grande fazenda no astral com muita natureza em volta e ali ele solta o malhado em meio a milhares de outros gatos astrais e o bichano sai correndo contente como se já reconhecesse ali como seu novo lar então o ser de luz me olha de lá e em meu coração eu escuto o seguinte em espírito e verdade escreve meu irmão que também há algo mais para os animais um amor uma luz e eu aqui na cidade grande cumpro o seu pedido então as palavras somem e só fica a emoção do momento e eu não sei mais o que dizer porque eu só sei sentir então enquanto enquanto o malhado voa lá na fazenda astral bem vivo eu vou ficando por aqui em espírito e verdade sim ficando com algo mais um amor uma luz ok durante a leitura durante a leitura durante a leitura do texto robert rei coxson prelude to infinity faixa número 7 e abriu o programa e abriu o programa com kini cd strand faixa número 7 e o texto que eu li para vocês aqui é há algo mais um amor uma luz parte 46 quando chegar na parte 50 eu vou editar esse livro e deixá-lo gratuitamente na internet disponibilizado para todo mundo agradeço a audiência de vocês telefone de contato aqui em São Paulo 263-5381 e o site na internet www.ippb.org.br vou repetir www.ippb.org.br obrigado meu amigo Jean que hoje deu apoio para a gente no programa semana que vem a gente volta com o programa tchau